O acidente ocorreu próximo à represa Saturnino de Brito, em Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar, o rapaz estaria ensinando a namorada a dirigir. Ela perdeu o controle e o carro caiu em uma ribanceira. Os dois ficaram feridos. Além da polícia militar, uma equipe do SAMU e bombeiros também foram acionados para fazer o resgate. O casal foi encaminhado para a Santa Casa. Nós recebemos uma ligação de um apoio para o SAMU. Ele pediu apoio para a gente, de um veículo que havia caído em um barranco. E aproximadamente, como vocês viram, tinha mais de 40 metros de barranco de declive que esse carro caiu. Teve duas vítimas. As duas vítimas foram socorridas por nós. Nós conseguimos retirá-las do carro. Trouxemos até a nossa viatura, onde o médico do SAMU está dentro da nossa viatura, transportando para a Santa Casa. As vítimas sofreram lesões na parte frontal do crânio, moderado, um TCE moderado. Por isso, o médico foi dentro da ambulância para poder fazer os procedimentos necessários contra a vítima.